Uma multidão de crianças e adultos festejou na Praça 15, na noite de 30 de novembro, a abertura oficial dos festejos natalinos da cidade, elaborados pela Secretaria da Cultura. Na oportunidade, foi aberto a casa da família Noel, para receber seus ilustres moradores, o papai e a mamãe Noel. Um feliz natal para todos! A chegada do bom velhinho se deu com muito luxo e alegria, com a apresentação dos bailarinos da escola Gerasol e um casal de duendes acompanhados ao som da tradicional banda Gomes Verde. E Papai Noel chegou em grande estilo, a bordo de uma elegante e charmosa carruagem, para ocupar seus aposentos. Uma variada programação natalina, que inclui dança, teatro, cantatas, concurso de presépios e apresentações musicais, se estenderá até o dia 22 de dezembro. Já o bom velhinho e sua fiel parceira receberão visitas também até o dia 22, mas somente das 19 às 22 horas.